Realização do Governo do Estado Através da Fundação Culturado para a Chama Camila Martins ao vivo Pode vir, tá de boa Hoje ela não vende Seu amigo meu pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje a piscina te mostra que só traz o que cê for beber Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, eu vim sem parceiro, não vi mais nada Pulei na piscina, chorei desfaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei desfaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor vai afogado Chegando lá, algum filho da mãe também chamou ela pra ir E ela foi com o outro Eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, eu vim sem parceiro, não vi mais nada Pulei na piscina, chorei desfaçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desfaçado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor vai afogado Ah, 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 ah Mas se ficar dançando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão é lindo do mundo Como a vida é maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tá em outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você é a história Vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vencerá minha semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Vencerá minha semana O fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E que tá em outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Será minha semana O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Vencerá minha semana Meu fim de semana Meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo Meu remédio controlado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo Vencerá meu fim de semana, bebê O meu disco arranhado Aquela parte que diz Eu te amo, eu te amo, eu te amo Te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Do banco do meu carro Você não senta mais Agora é só eu E as alvinhas Tô aqui Dançando pra nós e com as suas amigas E você E você Eu não te amo, eu te amo, eu te amo É a caminhada É a caminhada falando que eu amo É a caminhada falando que eu amo Eu te amo, 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 eu Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Tô aqui Eu sou um fozinho E você aí Com cinquenta ligações perdidas Para mim Eu não te quero mais Perdi, bebê Oi Eita, foz, igual de mar, bebê Por que terminou Se não aguenta me ver solteiro Me deixou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Mas foi só As amigas Mas não só foi um story Um storyzinho Com o paredão de gato E as garrafas de gi Foi um story Um storyzinho Quando tu viu as novinha Bateu só dentro de mim Mas foi um story Um storyzinho Com o paredão de gato Um story, um storyzinho Quando tu viu as novinha Bateu só dentro de mim Por que terminou se tu não aguenta me ver solteiro? Vem, vem, vem Me deixou na quarta Sem na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos Que trouxe mais amigas Foi só um videozinho Pra você se arrepender Hoje não foi só um story Um storyzinho Com o paredão de gato E as garrafas de gi Foi só um story, vem Hoje não foi Hoje não foi um story Um storyzinho Bateu só dentro de mim Foi só um story Um storyzinho Chama Use máscara ao que gel É Camila Martins passando aí na sua telinha Chama no forró, bebê Como eu falei ainda há pouco, gente Use máscara, álcool em gel Lave bem as mãos E o principal Mantenha o distanciamento social Certo? Mais uma realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Estado E vem, Camila Martins ao vivo E vem, Camila Martins ao vivo Tô impressionado com essa menina Tua boca tá me ensinando Com o tempo a projeção de vida Me alucina, me amando Me vai sentir que ela viu como as estações A vida do vento em suas diversões Foram poucos minutos pra... A química bateu e a gente ficou Eu moro na conversa, eu não dançou Se apaixonou, o som foi um grau que toca em mim Eu vou levar o quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na planta do pé Anormal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijando Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na planta do pé Anormal Se te vejo eu tô... E sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, eu não dançou Eu vou levar o quadro quando for lá Eu vou levar o quadro quando for lá Deixar acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa... Essa aqui a gente tá aprendendo aí Que me deixa... E sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na planta do pé Anormal Se te vejo eu tô... E sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Parece que esse sonho agora vai se realizar Música O amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou e já se arrependeu Agora veja na minha padeira No meu cobertor Se acha que eu vou dizer que não Não, 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 não Passa na recada, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E passa na recada, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo De novo O amor que você me trocou E falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou E a cara quebrou e já se arrependeu Agora quer voltar pra minha cama Tira minha roupa Tira minha roupa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo E fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Mais coisa O coração quer outra Mas eu só sei quem tá com razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo Como se eu fosse o meu bom E atrás já sei a desculpa pra você Errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca Esqueceu foi porra Quando cê bebe umas coisas Me diga, feito louca Esqueceu foi porra Todo mundo tá vendo essa confusão Da sua boca com seu coração Da sua boca com seu coração Esqueceu foi porra Esqueceu foi porra E quando cê bebe umas coisas E me diga, feito louca Esqueceu foi porra Me ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca, esqueceu, foi porra Quando você bebe uma coisa e me liga Fica louca, esqueceu, foi porra Finge aí que tá de boa, bebê Mas só a gente sabe que não Acolhou Meu pedaço de pecado, vem, tá dando só comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar meu Me dá uma vida de felicidade Vem, mata logo o desejo de fazer se o baqueiro foi de jovem Vem, mata logo o beijo que quando eu te vejo comece a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo faz enlouquecer Tudo que a gente viveu foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente viveu foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Meu pedaço de pecado, vem, tá dando só comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar meu Você é a bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem, mata logo o desejo de fazer se o baqueiro foi de jovem Vem, mata logo o desejo que quando eu te vejo comece a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo de enlouquecer Tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo... Ah, 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 ah Que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Ah, 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 ah Foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tchau Eu tô querendo te beijar de novo Eu tô querendo te beijar de novo Instagram Camila Martins Oficial É só seguir Telefone pra contato pra qualquer tipo de evento 8970-4290 Esse é o Instagram da Camila Martins Chama Eu tava aqui pensando Pensando, imaginando o teu Querendo a tua boca Pra te beijar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo a tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, falar Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu falar pra você O que eu faço com você, o que eu faço com você Deixa eu falar pra você É a caminha falando de amor Tava aqui pensando, imaginando o teu beijo Querendo a tua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o teu olhar Querendo a tua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você 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 O que eu faço com você, o que eu faço com você Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você E a sua roupa, chamar de meu vizinho Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você Puxa, bebe Todo relacionamento tem começo mesmo Doze Eu vou sair com a minha galera Saí da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso rendouro E não é minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizagem Não é que a gente não dá certo E vai dar tudo errado Pensar que eu vou te esquecer já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem com você Eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou bem com você Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você eu sei Bota o coração pra sofrer Hoje eu vou sair com a minha galera Saí da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso rendouro E não é minha vida E não é minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizagem Não é que a gente não dá certo Que vai dar tudo errado Pensar que eu vou te esquecer Só os corações apaixonados vão cantar comigo assim ó Eu sei que no final vou ficar bem com você Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou bem com você Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você eu sei Se você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também Com você eu sei Com você eu sei Puxa mais uma estourada aí Vai É a tua menina falando de amor É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até tá bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tive que fazer Pra te ter de volta Pra amar você E pra amar você Cadê a morena? Mas olha aqui, morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Vem pra de volta Pelo amor Vem pra de volta Pelo amor Olha aqui, morena Veja como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me traz de volta Teu amor Me traz de volta Teu amor É isso que eu vou sofrer Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu for sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Me traz de volta Me traz de volta Me traz de volta Me traz de volta Teu amor Eu volto atrás da minha decisão Então eu volto atrás da minha decisão Eu volto atrás da minha decisão Eu volto 다음에 pra gente Use Macara, gente Não se esqueçam Daqui a pouco eu vou falar de novo para que vocês não possam esquecer. Instagram, Camila Martins Oficial. Só seguir lá para acompanhar a agenda de shows, rios, vídeos, diversas coisas. Chama lá no Instagram. Cuida, cuida. Para não falar que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado E vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso Tchau, tchau. Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar acho que chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr até aquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Ninguém comemora quando perde amor Tchau. Caralho não fala que solteiro cê tá bem melhor Terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo se prepare pro pior Quando cê ver o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado E vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso E aí? Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar acho que chorava Ninguém comemora quando perde amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr até aquilo que já tinha E eu já vou ter de superar o amor Oh, 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 oh Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Mas sempre eu quero falar como Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Me responde isso aí, vai Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Foi sempre que eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Voltar comigo E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Valeu Obrigado, gente Come na mão, moira Apoixão Legenda Adriana Zanotto